Pai, me dá dinheiro para mim comprar uma boneca E você precisa de quanto para comprar uma boneca? Cem reais Cem reais, isso tudo? Sim É, mas tá bom, eu vou lhe dar o dinheiro para comprar uma boneca Eita, olha aí, compra sua boneca Pai, eu também quero dinheiro para comprar uma boneca E é logo duas, qual é o valor da tua boneca também? Cem reais Cem reais? É, mas eu já dei cem reais para tua irmã Eu vou ter que te dar cem reais também Vamos, vá lá e compre sua boneca Obrigada, papai Mereça um beijo também, né? Pronto, valeu Tá vendo aí, ó, vocês que tem logo duas filhas e mulher Aí, tem que ter um dinheirinho Se der para uma, tem que dar para outra, né? Valeu Quem gostar aí, deixa o positivo